Fala família, retornando aí finalmente aos reviews e obviamente que eu tinha que retornar com grande estilo com o meu amigo Eldo Que é um grande amigo daqui de Salvador e eu quero, depois de uma pandemia, de toda dificuldade, fiquei sem fazer vídeos de review que vocês gostam tanto E o Eldo me convidou porque ele tem uma novidade, uma moto que eu já estava há muito tempo querendo fazer, que é essa aqui Veistron 1050, ano 2022 e com muito orgulho com esse meu amigo que eu volto a fazer os vídeos de review que vocês gostam tanto E Eldo, meu irmão Eu mesmo sou fã de teus reviews, cara, eu estava sentindo falta, eu assisto com muito prazer e muita propriedade tudo que você coloca Você é um grande amigo, cara, obrigado, obrigado, você E eu penso assim, realmente, eu mesmo estava com saudade desse negócio de review, cara E eu estou insistindo você pra fazer esse... Desde que você comprou essa moto, que você me convidou pra fazer o review E vamos lá, eu quero saber como é que você tomou a decisão Primeiro que eu quero deixar claro que quando o Eldo me mostrou eu fiz Putz, Eldo, você comprou, cara E aí, claro que eu não joguei água na alegria do Eldo Eldo tinha já uma Veistron 650, igualzinha a minha, só que ano 2020, né Eldo? É, 2020 E é a mesma cor, né? Era a mesma cor Mesma cor, igualzinha pro Psyduck E por que você decidiu comprar a 650? Olha, eu tinha lido algumas coisas sobre ela e visto também na internet alguns reviews e tal E a questão da confiabilidade, da durabilidade dela E eu fiquei na dúvida entre ela, na verdade, e a Versys 650 Entretanto, eu sempre, por exemplo, pela segurança e a Versys não tinha o controle de tração De tração Que eu reputo extremamente precioso isso Tendo à vista que eu já tomei um tombo com a moto justamente pela falta do controle de tração Sim E ele se mostrou muito eficiente em várias situações aqui em Salvador, por exemplo Eu tava com minha esposa na garupa e fui atravessar aquela rampa do ferryboat na hora que ele atraca Tava molhado, umas duas pessoas caíram, mas eu não caí E é escorregadio, cara Eu não caí, porque eu tava na mesma balada, ela começou a acender a luz do painel e ela mesmo trabalhou pra que eu não caísse com a moto Faz uma diferença danada, né? É espetacular, cara Faz uma diferença Além do ABS, obviamente, que eu reputo de uma importância absurda Você ter o controle de tração na moto, pra mim, devia ser elementar, cara Toda moto devia ter isso aí E você rodou mais ou menos quantos quilômetros com a 650? Uns 8 mil quilômetros 8 mil, e eu sei que você rodou muito linha verde, né? Foi muito pro interior, né? Isso, exatamente E a sua tava equipada igual a minha, tava a mesma coisa, né? Tinha até mais alguns itens que você até tinha me indicado Era uma coisa com fome de milha Era original, mas a sua era original Era original Era original Era de série, então não ia ter problema Exatamente Mas, bom, vamos lá E aí, o Heldo me surge com essa maravilha aqui E, na minha opinião, essa cor que remete a Marlboro Tá linda, cara Tá linda Eu quando vi, lembrei do Hilton Senna, né? Cara, velho, tá muito linda E você decidiu fazer essa compra Mas, antes de fazer essa compra Eu queria que você Eu lembro muito bem da nossa conversa Eu fiz Heldo, cara, linda E tal Mas, cara, por que você não pegou a BMW? E aí você me gravou um áudio Que eu tenho até hoje esse áudio gravado Verdade E eu queria que você me contasse Por que você não decidiu pegar uma Triumph Ou uma BMW? Você chegou aí na Triumph? Fui Fui na Triumph Olha, a Triumph, eu vou lhe dizer Eu fui muito bem atendido na Triumph Não tenho absolutamente nada a falar Eles me trouxeram, assim, todas as informações que eu precisava sobre a moto, etc, etc Agora, uma coisa não me agradou dela Eu não achei que ela tivesse, assim, uma robustez tão grande Que eu vinha dessa, igual a sua E eu acho ela mais robusta Ela me passa mais confiança Isso é uma coisa, talvez, que seja pessoal É muito pessoal Mas você está falando da Tiger 900 Da Tiger 900, exatamente E, por outro lado, eu andei também vendo algumas avaliações do YouTube Falando sobre a questão da manutenção dela O pessoal reclama bastante, que é alta, muito alta, etc, etc E eu acabei optando pela confiabilidade da Suzuki Que eu já conheço, né? Já tenho um certo histórico com ela Mas eu sei que você foi tanto na Triumph quanto na BMW Na BMW, eu tenho um histórico meio complicado, Chico Eu queria lhe dizer O que é que acontece? Eu tive, antes dessa daqui, eu tive uma das primeiras X-Max Sim E eu cheguei lá na BMW daqui Que fica ali no final da Luiz Vena Filho Que são os meus patrocinadores É Pode falar Não, é o seguinte, gente É o seguinte É, eu falei pro Heldo Eu sei da história E eu falei pro Heldo Eu disse, Heldo, fale tudo Fale tudo É verdade Eu tenho compromisso com vocês É verdade Eu tenho compromisso com o meu patrocinador? Tenho Uma das coisas que eu adivino nesse cara é a sinceridade e honestidade dele, viu? Isso aí eu assino embaixo Mas o meu patrocinador, que é a House BMW, que eu mando meu beijo Ele só é meu patrocinador porque eu tenho compromisso com os meus inscritos Então não adianta eu ter compromisso primeiro com o meu patrocinador Eu tenho compromisso contratual Mas no meu contrato, até porque a House é uma empresa muito idônea Mas pra eles serem meus patrocinadores Eles sabem que o meu perfil é ter essa responsabilidade e compromisso com os meus inscritos Exatamente Com as pessoas que quando eu digo, pode ir, pode comprar, que vocês vão ter um bom negócio Então quando tem crítica, a gente tem que mostrar até pra empresa melhorar Então manda ver, velho Eu já sei do que ele vai falar E eu pedi Fala, Heldo, fala tudo o que você tem pra falar Do atendimento Aí eu fui na XMAX, me atendeu uma pessoa lá Que eu queria trocar, eu tava na busca do 850 Você foi na House Na House, exatamente Isso tem uns 3 anos, mais ou menos 2 pra 3 anos E aí eu fui, quando eu troquei Quando eu comprei a... Saiu da XMAX e foi pra Vestron 650 O que é que acontece? Além de eles levarem 3 dias pra mandar avaliação da minha moto usada Peraí, mas isso foi na época ainda da XMAX também? Foi na época da XMAX também Foram duas oportunidades Que eu ia comprar a BMW e acabei, por conta do atendimento, simplesmente dispensando Eu falei, se estão na hora de uma venda de um produto Um descaso desse, imagina depois que eu comprar a moto Eu pensei, cara comigo, né? E o que foi que houve? Demorou pra poder responder? Demoraram 3, 4 dias pra responder e jogaram o preço da moto lá pra baixo Da XMAX, no caso Na XMAX Bom, depois de eu decidir trocar a C650 E essa minha decisão foi por conta de tecnologia, por segurança Que você já deve ter notado que eu prezo muito pela segurança Eu queria uma moto que tivesse ABS cornering Que é a curva, ele funcionar e adequar a moto pra haver menos possibilidade de derrapagem, etc, etc E aí eu fui procurar e comecei a pesquisar A minha opção seria a 850 A F850 GS A que vem com o tanque maior A top, 24 litros A top que inclusive eu indiquei pra você várias vezes em conversas Exatamente, só que eu fui lá e levei a minha moto O rapaz, a pessoa que me atendeu lá, melhor dizendo, ele levou, mas novamente eu até reclamei, contei esse episódio pra ele E é como se, eu não sei se ele tomou as duas vezes da reclamação que eu fiz, mas só me deu a resposta da minha moto 3 dias depois e também jogou o preço da moto lá pra baixo Mas uma forma abaixo da FIPE uns 20, 25% E aí eu, não, sendo assim eu vou tentar partir para permanecer na Suzuki E eu acabei optando por ela Estou encantado com a moto, não tenho experiência realmente com a BMW, tá? Então eu não posso dizer sobre a questão da ciclística da moto Você chegou a fazer teste na moto? Não, não, não fiz teste errado Você ficou chateado, né? Não, eu fiquei, eu não quis mais nem lá Porque eu acho assim, a primeira impressão Às vezes as pessoas tem que tomar cuidado com isso, né? Porque acaba, principalmente quem lida com o comércio, né? Você acaba tendo, causando um trauma permanente, digamos assim E a pessoa acaba tomando geriz aquela situação Eu ia comprar à vista a moto Mas não houve esforço de venda, então eu deixei pra lá O contrário, a verdade, que eu encontrei E fui muito recepcionado pelo pessoal da Suzuki aqui em Salvador Pode falar o nome, que também foram os meus patrocinadores Pois é, eles... Guimarães Motos, não é isso? Pois é, me avaliaram a moto no preço que eu achei justo, correto, entendeu? E aí eu acabei optando pela Suzuki e estou encantadíssimo com a moto, cara Eu acho que isso serve como um alerta Mas enfim, eu espero que também isso não... Você não tome essa algeriza E eu lembro que eu até falei com o Aldo Cara, Eldo, por que você não me ligou? Eldo é meu amigo, gente Eldo é amigo pessoal Eu falei, Eldo, por que você não me ligou? A gente resolveu, cara, mas essas coisas eu estava lá na hora E eu não pensei E assim, não adianta eu te ligar pra você resolver uma situação que está acontecendo, né? É, exatamente E eu não gosto de incomodar os amigos com problemas, só com alegria Mas enfim, enfim, vida que segue e isso que sirva de lição pra BMW Mas e aí, você decidiu fazer essa compra E obviamente que eu tenho minhas críticas em relação ao valor Mas eu não vou nem... eu vou perguntar valor, eu vou ter que perguntar Mas eu não vou perguntar de negociação que você fez com o Jura Jura é um cara que faz negócio, vovô Jura, um beijo Da Guimarães Motos Ela é muito bom Mas essa aqui, então, é uma versão... é a versão 2022 Isso A 1050 Lembrando que a... a Vestrom 1050 aqui no Brasil, ela não tem outra versão, né? Ela só tem essa versão aqui A XT, né? E você teve uma negociação muito boa, uma supervalorização da sua moto, né? E eu lembro que você me falou, cara, era irrecusável Porque... Exatamente O Jura botou você na parede Exatamente Pra você comprar praticamente... Exatamente Ele supervalorizando a sua moto É E você pegando a moto com a diferença muito pequena que você deu, né? Você deu uma diferença muito pequena Não, foi... 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 Olha, eu acho que... eu não sou comerciante de moto Mas acho que quando você... vamos falar de forma genérica, né? Quando você vai... você pretende partir pra um outro bem Que você sabe que é superior em vários aspectos, etc, etc E você não quer correr risco de, por exemplo, vender pra particular Que você sabe que tem um monte de golpe Você corre... passa a correr bastante risco Eu prefiro até perder 10% da minha margem Eu digo isso, eu elegi isso pra mim Até 10% da tabela FIP Do que correr certos riscos Porque você tá entregando na concessionária o seu equipamento Você sabe que você tem a segurança Ou seja, é um preço que às vezes se paga Pra quem quiser vender no particular É não correr... querer correr esse risco na realidade, né? Sim Bom, Heldo, me fala agora do... do... O que você achou da moto? Antes deixa eu mostrar pra vocês Fazer um overview que eu sempre faço Como tem tanto tempo que eu não faço esse review Eu quero fazer o overview, mostrar pra vocês em detalhes Heldo, ele caprichou porque ele colocou vários acessórios que eu tô vendo Já colocou afastador Você colocou mala de alumínio também? Sim, é de alumínio Se você quiser que eu monte, eu monto Não, precisa não Colocou já top case em alumínio Jive Aqui jive também nas laterais Caraca, velho Você tá doido, motorista Olha só Rapaz, já com... Isso aqui veio a parte? Veio a parte Veio a parte É pra mulher andar com isso Sim, já colocou É pra esposa andar no conforto E eu quero que você me diga também qual o feedback dela Já colocou também isso aqui Eu já falei pra ele Vai tomar multa Vai tomar multa Porque isso aqui não é original Eu vou tirar, vou tirar E... Galera, a moto Primeiro que eu tenho uma relação muito peculiar com essa moto Porque ela remete a uma moto que eu já tive Que é a DR800 Ela é inspirada na DR800 E eu tive essa DR Foi uma das motos mais... Mais deliciosas que eu tive Eu vendi Tive que vender E enfim, essa moto Quando ela foi lançada Eu tive palpitações Exatamente porque ela faz Uma... Ela traz essa... É uma homenagem, né? Na realidade, ela é uma moto homenagem à DR800 E é maravilhosa É linda, gente É uma moto linda Claro que eu tenho minhas críticas Os pontos de crítica Mas é uma moto, na minha opinião É confiável Segura E tem, enfim A questão só de valor de aquisição E outros detalhes Mas eu quero que você explique, Heldo O que você colocou de acessório Vamos lá Você colocou o top case É isso, o top case Obviamente o... O suporte pro top case Ah, você teve que comprar isso aqui também, né? É chato Porque eles dizem que você pode colocar Mas não é recomendado Porque essa estrutura aqui Ela não foi feita pra isso E é chapa bem... É chapa, é Exatamente Caraca, é uma chapa bem firme E ainda vem com essa base aqui pra evitar Isso, isso Então você colocou isso aqui Que é um M5 É uma base M5 Isso, isso pra mono-key Pra mono-key Com uma base extra Isso, exatamente E ainda tem esse reforço lateral Exatamente Então não tem realmente como Que vem aqui na estrutura Então realmente não tem como dar problema Você colocou também Suporte de alforço lateral Isso, aqui eu tive um problema Para colocar o bauleto da... Da jive de alumínio Porque o que que acontece Você pode notar que ele já tem aqui O original, ele encaixa aqui Diretamente Sim Mas nós não temos no Brasil Não veio pro Brasil essa opção Do original É, cara Essas coisas eu não entendo Os caras trazem a moto E não trazem os acessórios originais Aí a Scrum Desenvolveu esse Pra você encaixar Só que com isso Você no corredor Você fica prejudicado Que você projeta Mais uns 3 centímetros Ah, com o baú É, com o bauleto Com o bauleto Então ele fica bem... É, ele joga pra cá Bem pra fora Você acaba tendo que andar Igual o carro Pra não correr risco De encostar em algum lugar E cair É, mas aí realmente Não tem como Porque olha só É, tem essa... O... 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 O PQP, né? É, o suporte pra segurar É o PQP É o PQP da moto O garoto pra segurar Tem o PQP da moto Então não tem como Olha galera A Scrum Ela já fez aqui No limite É, é E aí quando você coloca Você vem pra cá E passa Com certeza Passa do guidão É, exatamente Não tem jeito Vai passar do guidão mesmo E aí você tem que Dar uma reduzida No trânsito, né? Isso, isso, isso Bom, aí pra estrada é tudo bem Não tem problema, né? Agora no trânsito No meio urbano Você acaba tendo problema Acaba tendo problema Pessoal, aqui Regulagem de suspensão Tá manual Isso aqui é super prático Tem desde a 650 Isso Como é que tá a suspensão? O que que você achou? Olha Sem garupa e com garupa É, eu prefiro que você avalie Porque pra mim É um absurdo Por exemplo Eu gostava muito Ir com a minha Na Praia do Forte Você conhece Aquela estrada de paralelipip Do que lá E eu sentia um pouco Com a 650 Com essa daqui Não sei se é porque É a suspensão invertida Eu não sinto paralelipip Parece que você tá no açude Mas é, é cara Parece que você tá no açude Suspensão invertida faz a diferença É um negócio absurdo Eu achei fantástica Assim nessa Suspensão invertida Faz muita diferença E traz mais conforto E ela tem ajuste Na dianteira também, né? Pra pré-carga da mola Etc, etc Além da traseira Ela já vem com ajuste Olha, galera É, é isso Muito legal isso aqui Isso não tem na 650 E suspensão então Você não tem o que reclamar Muito pelo contrário Você sentiu a ciclística Então vamos falar Da suspensão dianteira Suspensão invertida Na dianteira Disco duplo O que você achou Da frenagem E da ciclística Com essa suspensão nova? Olha, Chico Com parada 650 Tem um vídeo de um português Que ele já teve Triumph E já teve BMW Ele fez um vídeo Só pra agradecer a Suzuro Nesse vídeo Ele conta que ele saiu De um túnel Em alta velocidade Todo mundo que vinha Atrás dele Se arrebentou Ele não Ele disse que ele Travou Talvez por causa Da ABS Cordering Ele conseguiu Desviar tudo E sair Explica pro pessoal O que é o ABS Cordering Na verdade Ele faz uma compensação Na frenagem Mesmo que você esteja na curva Ele não deixa você derrapar Ele tem tipo um giroscópio A moto tem um giroscópio Galera Que ele vai entender A inclinação Da moto E aí ele vai dar Uma frenagem Mais eficiente De acordo com a inclinação Com a curva Exatamente Você sentiu essa diferença De acordo com a O legal É que você É um personagem Aqui do canal É uma pessoa Que vai trazer Muita experiência positiva Porque você sai De uma moto Vamos dizer assim Semi-analógica Porque ela tem Ela tem ABS Ela tem controlação Mas você vai pra uma moto Que tem Que tem mais tecnologia Embarcada Comparada à antiga Então você está bem Na sensação recente De dizer Cara Faz diferença Então acho que é bem legal Porque você saiu de uma 650 Continua no Avestron Mas você pegou uma versão Que tem mais eletrônica Então explica Esse feeling aí Da ciclística dela Pode falar do conjunto todo Não somente da Suspensão invertida O que você achou de ciclística? Eu no começo Achei um pouco estranha Porque a sensação que eu tenho Talvez você tenha Que vai ter também Eu acho ela um pouco mais alta Então no começo Eu achei um pouco estranho Minha esposa Por exemplo Pô senão Está até ali sentada Ela já andou comigo Na 650 Mas nessa daqui Ela ainda não andou não Porque eu disse Que eu quero dominar ela Completamente Para poder andar Boa Depois que eu tiver Muito tarimbado Daqui a três meses Eu ando Para conversar com ela Porque é uma questão De segurança Apesar de que eu saio Com ela Com EPI completo Quando ela sai comigo Não tem chororô Não é pota É calça com joelheira É casaco Com as proteções todas Um capacete Sem isso aí Simplesmente E luvas também Óbvio Não sai Mas assim Eu achei A ciclística dela Depois que você se acostuma Tão boa quanto a da 650 Isso aí não tem um piso Mas você sentiu que ela é mais alta É Sentiu que ela é um pouco mais alta Agora lembrando gente Por isso eu recomendo Que a pessoa vá lá E faça o teste É Ela tem uma altura Em relação ao solo Ela de todas Porque o pessoal chama de Big Trail Eu O pessoal das antigas Como eu Sou mais das antigas A gente chamava A Vestron de Big Trail Hoje eu já mudei A forma como eu chamo Eu chamo ela de uma Big Crossover Porque ela não tem Uma altura em relação ao solo Muito boa Ela é uma moto mais baixa Mas o que você achou Em relação a quebra-mola Tá a mesma coisa? Melhorou? Melhorou Melhorou bastante Porque é uma crítica Que o pessoal faz muito A Vestron 1000 Antiga A650 Que Ela é muito baixa Pra quebra-mola E aí? Olha Eu vou te dizer o seguinte Uma coisa que eu estranhei nela Eu levei um tempo Pra me adaptar É o seguinte Você pode jogar a segunda marcha Na tua Da tua Da tua Vestron Que você não tem problema Você vai passar pelo quebra-mola Numa boa Com essa daqui não dá Ela pede pra você jogar a primeira Então quando você for reduzir Muita velocidade Eu deixava na segunda Sim E a Vestron Você sabe que ela tem aquele mecanismo De não deixar cortar Sim Ela quando É o seguinte gente A Vestron Ela tem um sistema Que ela dá uma leve aceleração Ela dá uma leve acelerada Quando ela tá pra morrer Isso é legal no trânsito Então isso é legal no trânsito Porque ela evita Você pode ficar numa marcha lenta No trânsito Perfeito E ela não deixa morrer Perfeitamente Agora o que que acontece Na 650 Eu usava a segunda marcha Tranquilo Nessa aí você não consegue Porque o giro fica muito baixo Ela começa a pular Você tem que reduzir mesmo Tem que reduzir pra primeira Pra primeira Mas em relação a raspar Não Pois é No quebra-mola Não pega de jeito nenhum Você pode testar aqui Pelo Itaigara Que tomou de quebra-mola Ela pegava em dois Que tem ali na praça Uma pracinha que tem aqui atrás Essa daqui até hoje não pegou Quer dizer Nunca andei com Mas pegava na 650 Pegava direto A 650 então Vem mais baixo No cavalete Entendi Ela não pega não Ela já vem com esse cavalete É original dela Ela já vem com o cavalete Já vem com o cavalete Isso já é uma coisa boa Porque ele fica mais projetado Pra cima inclusive A gente que tem 650 Você que tinha Tinha que comprar O acessório né Exatamente E geralmente Esses acessórios Eles não são tão eficientes Não são tão bem construídos É verdade O que você achou do cavalete? Ele fica batendo Não, não toca Você se sentiu mais fácil Raspa Também não Que era um problema Que eu tinha na 650 Que ele raspava né Aliás é um trauma Que eu tinha da X-Max Também Ela raspou no lugar Que eu passasse Ela raspava Eu vou pegar uma moto alta Pra não raspar Continua raspando Aí eu peguei essa E parou de raspar Graças a Deus Deixa eu mostrar aqui o painel Vamos mostrar o painel Game Boy aqui Como diz o Meu querido Alberto É o Game Boy aí ó Vai ligar o Game Boy Vamos lá Tá aí ó Não sei se vocês estão vendo direito Deixa eu baixar aqui O pessoal faz essa crítica Dizem que é um painel Game Boy Eu acho esse painel muito bom Mas poxa Merecia um TFT Você não acha que merecia um TFT não? Olha eu não sei Com relação a eficiência do TFT E a durabilidade Porque Esse daí tá Me satisfazendo em todos os aspectos Não sei se seria necessário um TFT Do ponto de vista de durabilidade também Eu já vi críticas sobre o TFT Se você pegar um celular e deixar no sol ali Com três horas ele queima O TFT O LCD Ele é mais difícil de queimar Foi isso que eu escutei de um técnico Que me falou uma vez E em relação ao consumo Eu tô vendo que você tá fazendo aí 19.3 A gente bateu um papo antes de eu ligar a câmera E você falou que tava Você tem a mão nervosa Você É isso É isso Mas me fala aí O que você tá percebendo em relação ao consumo dela? Olha eu me assustei Porque por incrível que pareça Ela tá mais econômica que esses 150 Agora o pessoal fez até uma crítica Que eu faço parte do clube Claro que eu entrei no clube Até pra obter informações Da Beston Brasil No Facebook E eu postei os meus consumos Eu abasteci ela aqui E fui até Aliás o contrário Perdão Abasteci Itacimirim Que fica a 78 km de distância daqui E vim até aqui com ela Respeitando os limites da via Eventualmente Ultrapassando um pouco Chegando a 100 km por hora mais ou menos Ela fez uma média de 25 km por litro Boa média Eu tenho uma foto Acho que eu cheguei a mandar Até pra pôr pro seu WhatsApp E ela na cidade tá fazendo isso Você note que eu já rodei aqui 284 km A média dela tá sendo a 19.3 A média tá boa Porque geralmente a 1000 Ela fazia 18 Tem gente que faz 17 Tem gente que não conseguia bater 20 E você com a mão nervosa Tá quase batendo 20 É isso E é uma moto que não é tão econômica Quanto a 650 A 650 você também consumia bastante Agora deixa eu fazer um porém Sobre essa questão Ela tem 3 mapas de injeção Que você regula aqui Você aperta aqui O mode Ela vai para o... Esse aqui é o mais suave Eu só testei ele uma vez Porque ela fica parecendo que é uma 250 cilindrada De tão macia que ela fica Sem exagero Você vai testar agora Ela fica mais mansa É o acelerador É uma delícia Para quem não tem muita prática Ela fica espetacular E onde é que você muda aqui? Mostra para o pessoal Aqui Você aperta aqui o mode E aí ele vai mudar aqui O mapeamento de injeção eletrônica Eu estou utilizando para ela fazer isso No B Se você colocar no A Ela entrega toda a potência do motor E eu... Desculpa o termo Eu chamo de modo capiruto Porque ela quer empinar até na terceira E aí ela deve fazer uns 12, 13 E o C então é o modo mais conservador Isso, mais conservador Mais suave O B... O que seria o B? O B é o intermediário Que é o que eu estou utilizando Ele na verdade Quando você acelera todo Você sente que ela despeja a potência toda Mas ela não dá aquela largada Ela não entrega o torque de uma vez Sim O torque é mais progressivo Nessa daqui Eu acho que ela... No modo C O torque dela Não é... Não é essas coisas realmente Você sente que ela fica Um pouco a desejar E lembrando gente São coisas diferentes O controle de tração Isso Aqui embaixo Eu não sei se vocês estão vendo Tá gente? Mas enfim Aqui tem o... É o controle de tração Tem o track control Isso Que é o controle de tração Então você tem três modos Ou dois São três modos Três modos de controle de tração Dois, três Estou vendo E o desligado E o desligado Tem o off Tá Então olha que legal Então você tem três modos De controle de tração Com o desligado E três mapas de injeção Exatamente Isso é muito legal E embaixo você tem dois modos de ABS também Você está usando dois Esse dois o que é? Ele é um modo mais... É, é... Para o Rain Eles recomendam mais para... Quando você tiver alguma pista mais escorregadinha e tal Você deixa no dois Porque ele é mais intrusivo Você está preferindo manter no dois? Não, não Estava aí acidentalmente Porque eu estava fotucando É, é manter no um É... Aqui então você tem todo o mapa de... Todo... Todo... No... No... Nesse visual você tem Marcador de marcha RPM Velocidade A velocidade ela está Aqui nessa área superior O marcador de combustível O hodômetro total É... Você está com 1623 km Isso, está novinha Está novinha É... E aí tem os parciais O legal é que ele já mostra os parciais Cara Exatamente Ele já mostra os parciais Tudo na mesma... Na tela Isso eu gosto bastante Eu não gosto daquele negócio de ficar trocando É isso Eu quero informação na hora É... E ele já diz quanto você ainda tem de combustível 180 km E aqui a média de combustível Galera, peço desculpa se vocês não estiverem vendo Está enxergando É... Aqui o horário E aqui a temperatura Temperatura ambiente Bem completo Gostei Agora, você falou E você gosta das informações em tempo real Ela tem um negócio que eu tinha Há muitos anos atrás Eu tive um carro Era um Santana Que ele tinha uma coisa que a gente chamava de vacuômetro Lembro E ele dava em tempo real O que você estava fazendo km por litro Ela tem isso também Sim, sim Se você fizer isso aqui, ó Ela tem uma barrinha Porque não dá Eu não sei se eu vou conseguir aqui Não, vou ter que sair daqui Só um segundo Pronto Pronto, essa barrinha aqui, ó Cadê, meu Deus É pronto Essa mesmo Essa barrinha Ela vai informando Essa barrinha Quantos quilômetros por litro você está fazendo Aí você se inspira Eu fico sempre tentando botar ela assim Perto dos 25 Você está entendendo na aceleração É tipo um sistema eco Da Yamaha Que a luzinha verde acende Quando você está no modo econômico Na tocada mais econômica Isso, exatamente Então ela vai informando aqui, cara Eu costumo Eu sempre fico tentando botar ela Acima dos 20 20, 25 E com isso você mantém Como ela tem um motor que tem muito torque Você consegue manter a velocidade Se livrar das situações de risco de trânsito Tranquilo, mantendo uma média de consumo Porque o motor trabalha, obviamente, com folga Mantendo uma média de consumo muito boa E aí você falou em torque E esse torque Desgraçado É violento E essa cavalaria Você sai de uma moto aí De aproximadamente 70 cavalos E vai para uma de 107 É isso E aí? Não, é isso É por isso, inclusive Que eu evito Por enquanto Não estou andando com minha esposa nela Porque eu quero me acostumar Agora É aquilo que eu te falei Nós temos essa opção De você deixar ela mais mansa E a questão do acelerador eletrônico também Te dá um controle Eu acho muito mais da moto Da questão da aceleração É, você sente a moto mais na mão, né? Isso Porque ela é muito mais suave Muito mais progressivo Então deixa a pessoa com mais controle Sobre a moto Na saída de trânsito Agora Aquilo que eu te falei Do modo capiroto No modo alto Eu ainda estou para me acostumar Eu botei só umas duas vezes E não tem Que ela fica muito nervosa Tanque de 20 litros É Já conseguiu encher o tanque todo Ou está só botando parcial mesmo? Não, já enchi Já enchi todo É E aí? Você sente a diferença no peso? Você sentiu alguma coisa na ciclística? É isso Sentiu a diferença no peso Um pouquinho Porque não é muito diferente Você sabe disso Sim Nós estamos falando ali de 210 para 237 Eu falo da distribuição Até do centro de gravidade Você sentiu alguma diferença na ciclística Quando você encheu o tanque? Eu acho que a C-150 Ela tem uma ciclística Digamos mais rápida Sim Eu não sei se é porque Talvez ela seja um pouco mais baixa É Talvez seja o centro de gravidade dela Centro de gravidade dela Eu achei É por isso que eu perguntei Se com o tanque cheio Você sentiu uma dificuldade maior Você ficou mais receoso De fazer uma tocada Um pouco mais agressiva Até na rodovia É isso Ou na cidade Em relação ao banco O que você achou, Heldo? Eu acho que é um dos pontos negativos Assim, não que seja ruim, tá? É um bom banco Mas o da C-150 era melhor Mas em que ponto? Você fala Em tudo No tamanho Na maciez dele Você achou É bem mais rígido, né? É bem mais rígido O da C-150 eu ficava mais confortável Esse aqui É Você depois de uma hora Você nela Você começa a sentir um cansaço Entendeu? O que eu não sentia Na outra Eu não sentia na outra Agora O que eu também me Me deixou bem Empolgado Com o que a gente estava falando Do painel Que é o cruise control, né? Ah, é, cara É bem legal E aí O que você achou do cruise control Na rodovia É apaixonante, cara É legal, né, cara? Você bota lá no sem porão Ela aperta o botão E esquece, cara E também tem a questão Você alivia um pouco a mão Você descansa um pouco, né? Porque eu tenho cãibra, sabe? Não sei se é a idade Já estou com 53 anos Mas eu também tenho Mas assim Começa a dar cãibra na mão E eu tenho que bater na perna Para o sangue voltar, cara Aí eu fico batendo na perna É incômodo, né? Isso aqui é Explica para o pessoal Como é que funciona Esse cruise control É o seguinte Você nota que ele tem Uma pequena folga para frente Se você fizer isso Ele desarma E qualquer toque Que você dê Qualquer triscada Que você dê No freio dianteiro Ou no freio traseiro Ele desarma também Automaticamente E aí é o seguinte Você vai tocando Você toca aqui E regula aqui E regula a velocidade Então você dá mais velocidade Ele vai de 10 em 10 Ou de 5 em 5 Não, de quilômetro em quilômetro Caraca, sério? É, sério Eu achava que era É de 1 em 1 Caramba E aí é o seguinte, gente Apertou aqui Ele vai dosando Aumentando a velocidade Você pode definir Que você quer que ela fique A 80 km por hora Exatamente Se é paralelo eu faço isso Eu boto 80 e lá Deixa 80 e ela vai E numa viagem Isso é mão na roda Porque quem viaja de moto Sabe que vai ficar o tempo todo assim Ou então fica empurrando E botando a mão pra frente E deixando o acelerador todo enrolado Entre aspas E com o cruise control Você não precisa Então você apertou aqui Definiu 80 km por hora Ela vai E se você Como falou o Heldo Acelerou um pouquinho Ou apertou o freio Ele desarma Ele desarma Não, acelerar você pode Não tem problema Ah, entendi Se você soltar o acelerador Ela volta pra aquela velocidade original Agora se você fizer O movimento contrário Ah, pra frente Pra frente Ela desarma também Entendi Ela desarma também Legal, cara Isso aqui pra mim é muito bom Isso aqui que ele colocou Isso aqui foi o que? É do farol Do farol, né? É, do farol de auxiliar Retrovisores diferentes também Esses retrovisores são diferentes A Suzuki mudou Ficaram muitos anos Aquele tipo de retrovisor ali Que é o Orelha do Mickey E botaram esses retrovisores O que você achou? Eu achei uma coisa Imposível Eu acho que eles deram uma caprichada lá Apesar dela não ser Concentrado a Moto Premium Mas você veja Olha os detalhes, cara É legal Eles deram uma caprichada Estava precisando, né? Porque a Suzuki já há muitos anos usava Olha, gente Eles usavam esse retrovisor aqui Esse retrovisor é Olha só É um Toyo Esse aqui é original, tá? E esse retrovisor Ele com o tempo Ele trava Ele fica duro Ele endurece Fica difícil de mexer E aqui eles colocaram Um retrovisor mais esportivo E com acabamento bem melhor Você percebe que o acabamento É bem melhor Ponto positivo Já vem também com protetor de mão E é bem leve É todo em ABS, tá? Não tem alma em metal Não tem Pelo que eu vi Não tem alma em metal É todo em plástico ABS Full LED Piscas É E o farol Você não gostou, né? Não Eu prefiro da antiga Ilumina mais à noite É mesmo, cara? Tanto que é por isso que eu coloquei Eu tô esperando, Chico Porque tem um PL aí Pra passar Sim Já tá nos trâmites finais Pra regulamentação dessa questão do farol de... Tomara Tomara que resolva isso Porque a gente precisa, né? É absurdo Porque umas podem, outras não podem Isso cria uma... Absurdo E você colocou um acessório de primeira linha É, é Você colocou o de primeira linha Ele tem... Future eyes Exatamente Ele fica amarelo Bem amarelo mesmo Ou ele fica da cor do LED original também Sim, com 6.000 Kelvin E você não gostou Você não achou eficiente Não, eu achei fraco Eu achei fraco Eu achei fraco Eu achei da Veistron muito melhor do que ele Caramba E isso aqui também é acessório, tá, gente? É, exatamente Não veio nela Isso aqui é essencial também Importante Olha só E dá pra você ver que tem uns Já de pedriscozinho aqui Então isso protege bem legal Outra coisa que eu adorei Regulagem de bolha Regulagem bem simples Você... Rapidamente você pode baixar a altura Elevar E... Rápido Num toque Só você baixa a destrava E ela também tem esse... Essa entrada de ar Pra evitar turbulência E foi outra coisa que eu esqueci de te falar Chico É... A outra eu coloquei até um... Um defletor, né? Um defletor Porque eu não achei essa base Que você colocou aqui Que uma vez eu encontrei você Você tinha Mas eu não consegui Essa base metálica que eu coloquei Essa base que ela subiu bastante Isso Então ela atendeu A minha eu coloquei um defletor E eu não recomendo que coloque aquele defletor Vou explicar por quê Porque os dois defletores que eu coloquei Quebraram Eu lembro A sua tava com um negócio trincado Aqui em cima Quebra mesmo Quebra mesmo Além de eu ter levado uma pedrada também uma vez Que quebrou Da minha É... Um parafuso trincou do lado de cá Então eu não recomendo Agora ela atendeu 100% O defletor pra mim Dessa daí Atende perfeitamente Outra coisa legal Ela vem já com suporte de GPS É nativo É, exatamente É nativo Aqui, gente Já vem com suporte de GPS, tá? Já vem com suporte Agora É... Uma coisa que eu fiquei intrigado Ela já tem a tomada 12 volts? Tem Aqui, ó Ela tem USB aqui Ah, cara Eu fiz... Eu cometi uma... Eu cometi uma... USB É, cara Eu fui muito injusto Com... Mas tem outra aqui atrás também, tá? É, mas eu preciso até pedir desculpas Pro pessoal da Suzuki Preciso pedir Porque eu fiz uma crítica É, quando lançou essa moto É... Eu... Eu... Disse que não tinha A tomada 12 volts A tomada 12 volts Ou USB Ou USB Então peço desculpas ao pessoal da Suzuki Pessoal da Guimarães Eu fiz essa crítica E tá aqui, gente E a carga rápida, tá? Porque eu já testei no meu celular Ele carrega rapidamente Gente, é... É... E aqui num lugar bem estratégico Bem legal, tá? Então ele já é USB É USB Já é USB Já é USB Já é USB 12 volts Carga rápida USB Isso Então é legal Que já fica perto daqui Então você pode já colocar um suporte de celular Aqui em cima No local Bem prático Basta você puxar o fio Tá aqui do lado Já atende Isso eu gostei, tá? Isso eu achei bem legal Você disse que tem embaixo do banco Não precisa nem tirar Não, não precisa ver não Hein? Não precisa não Não precisa não Tá bom Mas você disse que tem aqui Nessa parte aqui Isso, isso Isso aqui é legal também Pra você fazer uma manutenção Se você quiser puxar uma afiação Eu abro rapidinho Tá, então vamos Mostra aí É bom porque a gente já vê logo Aí do lado tem É igual a qualquer vez Se não é assim Você coloca aqui do lado Tira o banco Primeiro você tira o banco de trás Do garupa Agora aqui é tomada 12 volts Não é USB É a 12 volts convencional mesmo É Legal Caixa de fusíveis Isso aqui é do Do Eu acho que isso aqui é do Do farol de milha Do farol auxiliar Agora ele vem inclusive Pra você ver Não vieram os bauletos Originais dela Que pegam aqui Mas no próprio banco Vem pra você colocar os originais Olha só Legal Ela já fornece Já fornece Os parafusos Pra você botar o original Como eles não entregam aqui Eu tive que fazer a adaptação Que você já sabe Mas ela já vem com os parafusos inox São parafusos de qualidade Legal Gostei Olha Eu O escapamento também Tá diferente Ele tá mais fosco Tá gente Comparação Ao antigo Que tem uma ponta Com Com cromo Tipo um cromo Esse aqui tá mais fosco A parte Que A parte cinza Tá mais fosca E essa pintura também fosca Eu gostei Gostei bastante Do escapamento Motor também tá numa pintura Bronze Tá lindo E eu particularmente Aldo Eu achei essa cor Que você escolheu Linda 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 Mas quando eu lembrei Do Aitor Senni Da McLaren Que era a Malboro Patrocinadora Caramba Linda Aí eu acabei optando por ela Riser Riser também Esse aqui já é de série Já é de série Já é de série Ah foi outra coisa Que eu coloquei na minha Que eu ficava com os braços Muito esticados Coloquei também Mas essa daqui não precisa Você vai ver isso E aí o que você achou Na hora de usar mesmo O Riser Ele melhorou tua postura Já original Porque Quando você bota Como você colocou na sua Fica Fica tranquilo E o original Justamente isso Ficou perfeito Eu não precisei Não precisei mexer Não precisei fazer adaptação Como eu fiz não Muito bom Muito bom Então aqui ó Só pra mostrar pra vocês Aqui a fita do Bonfim Pra quem não sabe Tem que ter Você desculpa Ela tá meio Mas isso aqui Eu não abro mão não Tem que ter Então isso aqui é o corta Pisca alerta Cruise control Isso aqui é um acessório Tá Aqui você tem Os piscas Buzina Aqui é a parte Do controle Normal Isso aqui tem na Vestona 650 Também Modo Isso aí você faz Todo o controle Do painel Controle de tração Você faz todo Esse aqui é um joystick Digamos assim É um joystick É um lampejador E o farol Ela tem um sistema Que eu adoro Adoro esse lampejador Dela É o seguinte gente Lampejador aqui E se você puxar pra frente É um farol alto Eu adoro isso Cara É muito legal É muito legal É muito legal Porque você faz Você faz assim ó Com o dedo É muito legal isso Eu gosto E o regulador Das manetes Também né Ah é Legal Isso aqui tem Desde a Vestona 650 Esse regulador Também tem Na Vestona 650 Cara Eu gostei bastante A sua também Roda raiada Tá Pneus tubeless Tá Sem câmara Muito bom também É isso gente Eu acho que Heldo Você foi muito Muito Objetivo E eu queria que você falasse Pra galera Preço Quanto foi que você pagou Nessa beldade aqui Foi 86 Mais o frete né 86 mais o frete E aí Esse é o meu ponto de crítica Ah lembrando Pedaleira Você tem a pedaleira Com essa borracha Você pode tirar a borracha Esse é o meu Outra coisa Já vem com protetor de motor Ah exatamente Tá gente Já vem É de série Eu preciso dizer isso Porque é muito legal Agora isso aqui não Isso aqui é acessório Perdão Perdão Esse protetor de motor aqui Esse aqui não Esse aqui não Mas o de baixo vem Sim sim Esse aqui vem É Esse aqui vem Isso vem Esse vem E isso aqui também Isso aqui não Protetor de carter Não Esse aqui não Esse de alumina É da Jive Você pode notar É da Jive Sim Mas é importante falar Que esse protetor aqui Vem É original dela Isso é bom Esse aqui não Esse aqui é protetor de tanque E carenagem Não veio É acessório E esse protetor de carter Não vem Mas ela vem com uma barra Embaixo Exatamente De proteção Isso aí é legal É legal mesmo Tá 86 Esse é o ponto É o meu ponto de crítica A essa moto Um ano de garantia É Exatamente Você não fica doido da vida não Não veja bem As pessoas falaram Esse é o momento De fazer uma crítica A Suzuki É isso Eu acho que tinha que ter mais Até porque trata-se de um produto De extrema confiança no mercado Você pode ver Estron com mais de 10 anos Rodando aí Perfeitamente Então assim Não tinha porquê ele não dar Exato Não tem porquê Se confia no produto O produto é durável Exatamente E é mesmo Por que não dar 3 anos Mas eu acho que isso aí É política da Jota Toledo Jota Toledo Exatamente Porque na verdade Não tem A confiabilidade A durabilidade dessa moto Tanto é verdade Chico Que você pode Pesquisar A polícia de São Paulo Agora a polícia militar Ela está comprando várias Vestron 650 Por causa da confiabilidade Pois é Mas o pessoal da Jota Toledo Vocês tem que acordar pra vida Porque vocês perdem Muitas vendas Porque a moto Ela já está num valor Que não é um valor adequado R$ 85 mil Não é um valor adequado Para o que essa moto oferece Comparado As suas concorrentes Isso está bem claro Você tem consciência disso Não tem Aldo? É Absoluto E o Aldo Eu vou O Aldo é meu amigo Eu posso falar O Aldo ele comprou essa moto Porque ele teve Além de um excelente Atendimento Ele teve uma vantagem De entregar a moto antiga E a diferença Ficou muito pequena Para ele dar Então era esse o ponto Claro que ele também pegou Pela confiabilidade De uma moto dessa Que não vai quebrar Não quebra Não vai dar dor de cabeça De eletrônica Que a Triumph dá E não vai dar Nenhum tipo de dor de cabeça Outra coisa Aquele problema De campana de embreagem Acabou, tá gente? Problema de campana De embreagem Que dava na 1000 Não dá mais Não tem mais esse problema Que era o terror Dessas motos Da versão 1000 Era a campana da embreagem Era um terror E aí O que você recebeu? Qual foi o kitzinho Que você recebeu Da Suzuki? Não Na hora que eu peguei ela Papel impresso E um DVD Papel impresso E um DVD E a chave reserva E você tem DVD Pra ver o DVD? Não, assim O rapaz até que me atendeu Lá Ele me explicou tudo Detalhe por detalhe Eu gostei muito Sorrindo Mas eu acho que realmente Peca nisso aí A apresentação do produto final É um papel impresso É um papel impresso Com as garantias Só pra fazer as garantias Galera É impresso na impressora Não tem nada timbrado É um papel normal Sufite mesmo Impresso E lá você vai Fazer as suas revisões Exatamente E um DVD Exatamente Genérico Só isso aí Exatamente É um DVD que você compra Na... Ninguém usa mais DVD Inclusive Gente, eu tô falando Eu não tenho nenhum de ler Eu não tenho nenhum de ler É meu amigo Você chegou a usar esse DVD? Não, nem Porque é o manual Mas o manual você baixa Da internet pro computador Entendeu? Suzuki do Brasil Pelo amor Pelo amor Não cabe Uma moto de 85 mil Vocês entregarem um DVD E um papel impresso Poxa Né? Carinho Carinho pra uma pessoa Que gastou 85 mil reais Numa moto Que é excelente Então Eu tenho que mostrar pra vocês Eu espero que o pessoal da Suzuki Um beijo pro marketing Eu tenho que mandar um beijo Pessoal do marketing Da Suzuki Da J Toledo Da JTZ Quero mandar um beijo pra vocês Que mesmo eu descendo o sarrafo Brigando Eles são super carinhosos comigo É, eles são gente boa A galera de lá De um dia aí Eles são um monte de gente Mas é mesmo Eu desço o sarrafo, tá? Desço o sarrafo Pessoal da Suzuki E eu acho que é um papel Esse mesmo Mas nem por isso Eles nunca deixaram De me convidar pros eventos De serem carinhosos comigo Mas absurdo isso, tá? Uma moto de 85 mil reais Vocês entregando CD-ROM E papel Papel sulfite É verdade Tem que fazer uma coisa melhorzinha, né? É verdade Um manual bonito E um estilizado Eu acho que No mínimo isso, né? Sei lá, cara Ou então fala Baixa em tal lugar Faz um aplicativo Eu acho que um aplicativo resolvia Não, você baixa Do site da Suzuki Você baixa no manual Tem um aplicativo É por isso que eu não entendi Por que que entrega o CD Mas eu penso É por isso que eu tenho um aplicativo, cara Um brinde, alguma coisa Porque às vezes você tá na estrada Você não vai querer baixar Às vezes você tem um manualzinho pequenininho Porque você consulta ali Você já sabe É, cara Mas pelo amor de Deus É por isso que eu falo aí Do impresso estilizado Porque dá pra utilizar Eldor Pra finalizar aqui Seu veredito Em relação a essa moto Eu sei que você tá Porque 90 dias Você já tá com essa moto Eu estou amando a moto Você tá 90 dias com ela? É, não 60 dias Dê seu veredito aí Pra quem quer comprar essa moto Olha Eu penso o seguinte Que há um defeito Na No marketing dessa moto Eu vou ser bem claro Se você for pegar as publicações dela Entrar num grupo Por exemplo Vestrom 1050 do Facebook Você for Ouvir os relatos E as publicações Você vai ver Que tem muita gente Ela que diz que ela Nem é da mesma categoria Das concorrentes Que estão atribuindo a ela Aqui no Brasil Não é Você tá falando Uma moto de 107 cavalos Com torque estúpido De acima de 10 e meio 10 e meio Com a economia que ela tem Que as concorrentes Que estão atribuindo ela aqui Que eu não vou falar o nome Porque todo mundo sabe quais são Não faz Sim Não faz Porque tem amigos que tem Inclusive Teve um rapaz De uma trave Que chegou do meu lado Que Traga 900 Que ele disse Que é impossível A moto dele fazer O que essa daqui Tá fazendo Então assim O que eu penso É que há Uma Uma subvaloração Dessa moto aqui Eu sei que o preço dela Foge um pouco As regras Mas se você for Olhar Foi como eu avaliei Você fala em relação A marketing É Em relação a marketing Ela acaba sendo Pouco valorizada Pelas pessoas O freio dessa moto É considerado Um dos melhores do mundo Você pode buscar Essa informação na internet É um absurdo Você vai testar agora Você vai ver que Ele é de uma De uma precisão Enorme Eu não sei se é porque Inclusive Ele quando tá Com o Garupa Eu acho que ela priorizou isso Foi a segurança E esse é o ponto forte Dessa moto Eu acredito É a segurança Para os ocupantes Para o piloto E para o carona Ele nivela Ele faz a distribuição Dos freios Ele tem um sistema eletrônico Que ele vai fazer Com que o freio Dela fique Mais preciso Quando você tem Uma diferença de peso Quando você bota Uma pessoa a mais Isso tá no manual dela Você pode ver isso Da própria propaganda Dela Eles chegam falando isso Priorizar a segurança Toda a tecnologia Que eles empregaram nela Foi visando a segurança Muito legal E os outros bimos Que o pessoal fala Da tag Tem aquecedor de manopla Não sei o que Pô gente Me desculpem Mas eu acho que É um item a mais Para dar problema E você compra No AliExpress Por 120 reais E não compromete O sistema eletrônico Da moto Luvas Para motos Super protegidas Com aquecimento De bateria Que dura dois meses Você aquece Em vez de aquecer Só a parte da palma Da mão Ela aquece a mão Como um todo Ela é muito mais eficiente Tem gente que usa isso Lá na Europa Cotidianamente E não faz questão disso Justamente por isso Porque você É mais um item Para você desgastar A bateria da moto E a parte eletrônica Dela acabar Ficando comprometida É essa visão Que eu tive dela E você tá participando Dos grupos O pessoal tá satisfeito Tá relatando algum problema Não Bom, o pessoal relata Porque por exemplo Essa moto chega Apesar dela ser um lançamento mundial E tá vendendo pro mundo inteiro Ela chega com essas limitações Em alguns países Por exemplo Aqui tem uma versão Lá fora você acha A versão anterior A XT Mais simples Lá são duas ou três versões Isso E você tem o Adventure Que é essa que já vem Com bauleta Já vem completa Tá faltando isso aqui Então acho que Foi um erro também Do marketing Digamos assim Eles deviam vir com as três opções Eu sinceramente Eu não vou nem culpar o marketing Eu vou culpar a JToledo mesmo A política deles A JToledo O marketing Ele acaba não tendo Muito poder de decisão Exatamente Ele só apresenta Só obedecem Mas eu acho que é uma crítica boa Você é um cara bem esclarecido Você comprou Obrigado E conheço você, Eldo E assim O que eu acho Eu fico muito seguro É que Gente O que o Eldo tá falando É um cara que Ele fez pesquisa Ele não comprou Por um motivo fútil Ele fez um negócio Ele quis Ele quis Otimizar A troca dele Fazer um upgrade E também pagando um preço legal Mesmo a gente pensando Poxa, mas Tinham outras opções Mas ele fez um bom negócio Trocando a moto antiga E pegando essa moto E dando a diferença menor E você acabou ficando Muito satisfeito Mesmo ela entregando Uma eletrônica inferior Em relação A quantidade de eletrônicos Mas é uma moto Muito confiável Eu também acho É extremamente confiável Eu não tenho Receio nenhum De recomendar Absolutamente Pelo conforto dela Pela estabilidade Pela robustez Isso aí pra mim E a segurança Porque eu priorizo a segurança E você sabe Desde a primeira conversa Que eu tinha hoje Pra mim é segurança Em primeiro lugar Agora só um adendo Que eu quero fazer Com relação a questão Você falou dos grupos Que eu frequentava Eu deixei até De fazer observação No grupo Que eu faço parte Da Vestron Brasil E não da Vestron Internacional Que esses aí Eles corroboraram Com o meu depoimento Sim O pessoal fala Ah, mas quem compra o a mil Não vai ligar pra consumo Eu acho que quem rasga dinheiro É maluco Quem rasga dinheiro É maluco Então é claro Que o preço do combustível Como tá hoje Absurdo Inclusive foi uma das Opções que eu voltei A ter moto Foi por isso Até pra economizar Porque no dia a dia Eu consigo me deslocar Pra tudo quanto é lugar Eu uso o carro Só especificamente Porque eu tenho Uma filha Que tem que levar Pra escola e tal Fazer o mercado E minha esposa Usa carro Mas eu amo Eu amo Vento na cara Sensação de liberdade Etc Então acabei Um inútil O agradável E sem contar Com essa questão Da pandemia Eu também quis Me presentear Com o brinquedinho Porque a gente viveu Momentos temerosos E eu acho que o espírito Merece um alívio E com economia Com eficiência energética Exatamente Com eficiência energética Heldo, obrigado Obrigado Valeu mesmo E mais pra frente Eu volto pra cá Pra o Heldo Dar mais informações Se vocês gostarem A gente faz mais um vídeo Um pouco mais pra frente Pra ele dar mais informações Quando essa moto Já estiver aí Com 5 mil quilômetros rodados Tranquilo Tá bom? Um beijo pra vocês E agora posso rodar? Posso rodar, Carol? É sua Joga aí Joga duro Então vamos rodar Valeu, pessoal Obrigado, Heldo Valeu E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E aí E aí E aí E aí